Eu vou precisar de ajuda. Isso, eu não tô aqui não. Meu irmão pegou do óleo, ele falou que não tinha mais óleo não. Eu tô sem óleo, viu? É porque eu dei minha cesta básica pro tiozinho. Nossa, é muito bom no jantar e comer coisa assim, não é? Eu gosto.